Três coisas que você faria se o mundo tivesse data marcada para acabar, digamos, daqui a seis meses, daqui a um ano? Olha, eu pediria perdão a todas as pessoas que eu feri, aquelas que eu consigo identificar, seria pedindo perdão a todo mundo. Eu acho que eu usaria todas as drogas ilícitas que eu usei por ilicitude e eu treparia muito, muito, todo mundo que quisesse transar comigo eu treparia. Eu ia transar muito, 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 antes do mundo acabar, muito amor, muito beijo, muita coisa, era o que eu faria, era hedonismo, eu tava pra quebrar mesmo. Isso, eu ia partir pelas drogas ilícitas todas e depois eu ia transar muito, com todo mundo.